Olá pessoal, hoje nossa quarta aula da disciplina de elementos da matemática, nós vamos trabalhar hoje com o conjunto dos números reais, vamos falar um pouquinho sobre esse conjunto, as suas propriedades, as questões que envolvem os números reais, certo? Também vamos falar um pouco de intervalos reais, da questão também de inequações reais e o módulo de número real. Então, esse é o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de hoje, ok? Então, vamos para a aula. Então, gente, hoje vamos iniciar a nossa aula de elementos da matemática, que quem fala é o professor Ronaldo Campelo e vamos agora dar início aqui a nossa aula de número 4, tá? Bem, a princípio nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números reais, né? Então, nas aulas passadas a gente já iniciou, né? O estudo dos conjuntos numéricos, né? Vendo a parte de conjuntos naturais, conjuntos dos inteiros, né? Vendo suas propriedades, as suas limitações, conjunto dos números racionais. Então, hoje a gente vai dar continuidade, vamos vendo, né? Os conjuntos numéricos. E o conjunto dos números reais, para a gente estudar bem esse conjunto, então nós precisamos fazer uma lembrança, vamos lembrar um pouquinho também sobre o conjunto do, sobre os números irracionais, né? Então, como é que são esses números irracionais, pessoal? Então, posso falar o seguinte para vocês, ó. Existem números, né? Que podemos escrever na forma decimal, com infinitas casas decimais, mas não periódicas. Então, notamos que esses números não são racionais, pessoal. Pois, né? Ele pode ser obtido, né? Pela divisão de dois números inteiros, ok? Eles não podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros. Então, eles são chamados de números irracionais. Então, a característica desses números irracionais é que eles possuem infinitas casas decimais. E além de ter essas infinitas casas decimais, pessoal, essas casas decimais não se encontram em um período. Você não consegue dizer um período, né? Ou seja, algo que vai se repetindo indefinidamente, né? Nessas casas decimais. Então, você não tem isso. Então, é uma das características. Outra característica é que um número irracional, eu não posso obtê-lo dividindo uma fração, um número A pelo número B e encontrar um número irracional, né? Então, eu não posso pegar um irracional e colocar na forma de fração. Então, o correto é pensar assim. Professor, o irracional não pode ser escrito na forma de fração. Então, nós vamos destacar aqui alguns números irracionais que vamos destacar aqui no nosso estudo. O número π é um número conhecido, um número da geometria, um número irracional, certo? Um outro número conhecido é o número de Euler, também chamado número neperiano, né? Devido ao matemático de João Nepper, começar a fazer os estudos sobre a parte de logaritmos e encontrar esse número neperiano, né? Em homenagem a Nepper. Posteriormente, o Euler, né? A pronúncia é Euler, ele também desenvolveu estudos com esse número, esse número E, e até colocou, escreveu uma série, né? Uma série onde essa série gera o número neperiano, tá bom? Então, esse é um outro número também, que é um número irracional. O número φ, que é a razão áurea, né? É outro número irracional. Você pode encontrar essa razão áurea em vários trabalhos na parte de arte, certo? Raiz de 3, também a raiz de um número 3 gera um número irracional. Raiz quadrada de 2 também vai gerar um número irracional, tá? Então, a gente tem vários tipos, né? Vários desses números, números com essa característica, né? Que tem infinitas casas decimais, mas que essas infinitas casas decimais não são periódicas. E eu não consigo colocar um número dessa forma, né? Numa forma de fração. Eu não consigo expressar um número desse formato na forma de fração, ok? Então, aparentemente, pessoal, uma outra questão que a gente faz aqui, uma pequena demonstração para explicar, né? Como é que eu faço para demonstrar que um número é irracional, tá? Como é que eu vou fazer esse tipo de demonstração? Então, aparentemente, o primeiro número irracional a ser descoberto foi o raiz de 2, certo? De modo geral, é difícil saber se um dado número é irracional ou não, tá? Como é o caso do π, cuja demonstração da irracionalidade não é simples. Demonstrar que o número π é irracional é uma demonstração que exige conhecimento de análise real, tá? Uma disciplina que é mais profunda nessa área. É mais fácil demonstrar que o número raiz de 2 é irracional. Então, ao invés de mostrar que π é irracional, a gente vai ver como é que eu mostro que o número raiz de 2 é um número irracional, tá? Então, vamos fazer essa demonstração pensando por absurdo, né? Certo? Pela demonstração por redução ao absurdo. Como é que é essa demonstração? Então, você vai ver o seguinte. Inicialmente, você vai supor que o raiz de 2 seja racional. Então, suponha que o raiz de 2 é um número racional, certo? Bom, fazendo essa suposição que ele é irracional, nós conseguimos dizer o seguinte. Ora, se ele é irracional, professor, é porque existem dois números inteiros, π e q, tais que esse número raiz de 2 é o quociente entre π e q. Já que ele é irracional, então, eu posso escrevê-lo na forma de fração, onde eu tenho π e q, né? Dois números inteiros. Se eu dividir os dois, vamos supor que eu estou achando o raiz de 2. Eu sei que essa fração, pessoal, do p e q é uma fração irredutível, porque eu vou encontrar dois números que um não divide o outro. Nem o p divide q e nem o q divide p. A divisão não é exata, então, eu digo que é uma fração irredutível, né? Então, agora eu vou pensar o seguinte, elevando ambos os membros dessa expressão ao quadrado, né? O que você vai ter? Então, você vai ter raiz de 2 ao quadrado, que é igual a π sobre q ao quadrado. Então, efetuando aqui, né? Essa... Elevando ao quadrado, o que eu posso falar? Fazer raiz de 2 ao quadrado, nós sabemos que vai dar 2, né? E p sobre q ao quadrado vai ficar p ao quadrado sobre q ao quadrado, elevando aí ambos os membros ao quadrado. Continuando, fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, eu vou ter que p ao quadrado vezes 1 é igual a p ao quadrado. E 2 vezes q ao quadrado vai ser 2q ao quadrado. Então, essa informação, pessoal, é uma informação importante p ao quadrado igual a 2q ao quadrado, porque nos diz, né? Nos mostra, nos comprova que p ao quadrado é um número par. Está no formato número par, o p igual a 2q2. p ao quadrado igual a 2q2. Está multiplicado por 2, então, ele vai ser par, né? Ora, se isso acontece, pessoal, o p também é um número par, né? Então, eu vou encontrar esse número p também, né? É um número par. Se eu tirar a raiz quadrada desse número, seria um número par. Raiz quadrada de um número par vai ser um número par. Minha suposição. Aí eu faço, chamo p de 2r. Então, p também é um número, vou chamar ele de 2r. Fazendo isso, o que eu posso fazer? Nessa expressão, p ao quadrado igual a 2q ao quadrado, vamos substituir o p igual a 2r, porque eu já descobri que o p vai ser par. Daí vem o quê, gente? Daí vem o seguinte, p ao quadrado, 2r ao quadrado vai ser igual a 2q ao quadrado. Fazendo aqui essa operação, 2 ao quadrado vai ficar 4r ao quadrado, né? 2r ao quadrado igual a 2q ao quadrado. Daí você pode dizer que q ao quadrado é igual a 4r ao quadrado. Ou seja, que o q ao quadrado, gente, também é um número par. Ora, se o q ao quadrado é um número par, então o q também é par. Aí nós temos dois números pares. Ora, se é dois números pares, pessoal, eu vou dividir um número par por um número par. Então, essa fração aqui não é irredutível. É um absurdo isso, certo? Já que eu tinha feito a suposição que é uma fração irredutível. Logo, isso é um absurdo. Isso aqui não acontece. E a raiz de 2 também não pode ser um número racional, certo? Então, a gente faz essa demonstração, que é chamada por redução ao absurdo. Então, só para a gente completar, eu posso afirmar aqui que desta forma concluímos que, como caso de p, o q também é um número par. Então, isso é um absurdo, pois p e q são ambos divisíveis por 2. Os dois são pares? São ambos divididos por 2. E a fração p sobre q não é irredutível. E eu tinha feito a suposição que ela era uma fração irredutível. Então, o absurdo que chegamos, pessoal, é uma consequência da hipótese inicial, da suposição inicial que nós fizemos, de que o número raiz de 2 fosse irracional. Então, com isso, eu sou forçado, somos forçados, afastar dessa hipótese que o raiz de 2 é irracional e finalizar que o raiz de 2 é um número irracional, tá bom? Então, esse tipo de demonstração, onde eu faço uma suposição e, a partir daí, eu encontro o absurdo, eu volto e digo que a suposição é uma suposição falsa, né? Então, eu garanto, né? Assim, que o raiz de 2 é um número irracional, que é o caso que nós fizemos, certo? Então, é demonstração pelo absurdo. Aristóteles, né? Esse filósofo, a foto dele aqui do lado, o filósofo grego Aristóteles, sabendo que não ser possível refutar o argumento acima, ficou pasmo e diz, se fosse possível escrever raiz de 2 como razão de dois números inteiros, né? Haveria um inteiro que seria, ao mesmo tempo, par e ímpar. Porém, o número impossível ao qual Aristóteles se refere seria esse P² que nós fizemos na nossa suposição. E, na realidade, né, pessoal? Não é possível a gente ter um número par e ímpar ao mesmo tempo, ok? Logo, o raiz de 2 não pode ser escrito na forma de fração, tá bom? Foi o que nós mostramos na nossa demonstração. Vamos adiante. Vamos ver uma questão que trata sobre o conjunto dos irracionais, né? Falando um pouco dos irracionais aqui primeiro. Então, essa questão, eu vou ler aqui para a gente e dizer o seguinte, ó. Quaisquer que sejam o número irracional A, né, e o número racional B, pode-se afirmar sempre, pode-se afirmar que sempre, letra A, A vezes A é irracional, A² mais B é racional, A vezes B é racional, B menos A mais raiz de 2 é irracional, B mais 2A é irracional. Então, qual a alternativa correta e sempre, né? Qual será a alternativa correta sempre? Pessoal, então, o primeiro passo aqui é você, para resolver essa questão, é você dizer o seguinte, olha, o número A foi dito na questão, né, que esse número A é um número irracional. Você pode escrever aqui, ó, A é irracional, né? Então, o número A é um número irracional. Foi dito também, pessoal, que o número B, né, indicado no problema, vamos mostrar aqui, ó, que o número B, ele é um número racional, sempre, né? racional, olha aqui, que é o número B. Então, vamos ver alternativa por alternativa, a letra A, tá? Ele diz aí, ó, A vezes A é sempre irracional? Será que A multiplicado por A, pessoal, vai ser sempre um número irracional? Vamos fazer uma suposição da seguinte forma, vamos supor que o A seja aquele raiz de 2, a gente estava trabalhando agora, que nós sabemos que é irracional, né? O A é a raiz de 2. Então, se eu fizer aqui, ó, raiz de 2, pessoal, que multiplica a raiz de 2, nós vamos encontrar o quanto? A raiz de 4, e nós sabemos que a raiz de 4 vai ser igual a 2. Ora, o 2 não é um número irracional, né? O 2 é um número que é tipo, pessoal, então, pertence aqui ao conjunto dos racionais, né? Então, essa letra A, dizendo que A vezes A é sempre irracional, é uma alternativa falsa, tá bom? Então, a letra A, já descarto aí, né? Ela não é verdadeira, porque se eu tiver um racional raiz de 2, se eu fizer raiz de 2 vezes a raiz de 2, vai dar raiz de 4, que é 2, logo, a letra A está falsa. Vamos ver a letra B. Pessoal, a letra B, né? Nós temos a seguinte ideia. Tem aqui, ó, A ao quadrado mais B é racional. Ora, será que sempre vai ser assim? A ao quadrado mais B é um número racional, né? Vamos ver se é, pessoal. Então, para a gente verificar isso, ok? Eu vou pensar assim, olha, o A, eu vou pensar o A, que é um número, o A, ele falou que é irracional, eu vou pensar que o número A seja a raiz cúbica de 2, que também é um número racional, irracional, né? Eu vou pensar que o B é um número racional, que é o número 2. Vamos pensar dessa forma, com esses dois números aqui. Claro que se eu botasse raiz de 2, raiz quadrada, pessoal, ia ficar um número racional, e aqui está certo, né? Ficaria raiz de 2 ao quadrado, dá 2, mais 2, 4. 4 é racional. Mas eu quero mostrar que essa afirmativa não é verdadeira. Então, eu vou supor que o A seja a raiz cúbica de 2. Então, vamos substituir aqui, pessoal. Se eu fizer a substituição, o que eu vou encontrar aqui? Vamos lá, fazendo a substituição. Quem é o A ao quadrado? Seria raiz cúbica, né? Raiz cúbica, deixa eu só corrigir aqui. Né? Vamos lá. Quem é o A, né? Vai ser a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, mais o número B. Quem é o B que eu chamei? Vai ser 2. Ora, pessoal, dessa forma, nós podemos afirmar a raiz cúbica de 2 ao quadrado, nós sabemos que eu faço a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2. que aqui vai ser a raiz cúbica, né, gente? De 4, ok? Raiz cúbica de 4 mais 2. Então, este número, pessoal, raiz cúbica de 4 mais 2, é irracional. É irracional, certo? Então, se eu mostrei essa afirmativa, se eu conseguir mostrar isso, então, a letra B dizer que A ao quadrado mais B é racional é outra afirmativa falsa, né? Porque eu encontrei que o A é irracional e o B é racional e continua sendo o quê? Um número irracional. Então, a letra B também, você pode colocar alternativa falsa. Vamos para a letra C. Vamos lá, pessoal, olha. Na letra C, né, o que ele diz para a gente? Que A vezes B é racional. Então, se eu fizer o produto de A que multiplica B, né, eu vou encontrar sempre o número irracional. Vamos lá nas condições. Quais são as condições? O A é irracional, professor. E o B só pode ser racional. Então, vamos pensar aqui o A é racional, né? Então, o A, vou pensar mais uma vez que ele é o raiz de 2, certo? E o B? B só pode ser racional. Então, vamos pensar que o B seja 2. Então, se eu fizer o produto de A vezes B, eu vou ter raiz de 2 que multiplica 2, né, pessoal? Então, raiz de 2 que multiplica 2. Bora colocar aqui, ó. Então, a raiz de 2 vezes 2 vai ser igual a 2 raiz de 2. E nós sabemos que 2 raiz de 2, pessoal, é um número que é tipo? É um número irracional. Ele falou aqui na alternativa que é sempre irracional. Então, é falso, né? Então, é um número que é tipo irracional. Tá bom? Vamos para a letra D. Na letra D, gente, você observa o seguinte, ó. Vamos lá. Letra D. Então, eu noto o quê? Ele fala que B menos A mais raiz de 2 é irracional. Vamos lá, então. Vou dizer que o B vai ser a mesma coisa. O B vai ser 2 e o A raiz de 2. Então, ficaria raiz de 2. Não, o B, né? Mais uma vez aqui, ó. Só para a gente colocar na ordem. Vamos lá. Quem é o B? O B vai ser 2. Então, fica 2 menos... Quem é o A? O A é raiz de 2, que eu chamei, né? Mais o raiz de 2. Tá aqui, ó. Então, eu posso verificar que eu cancela esse raiz de 2 com menos raiz de 2. Nessa possibilidade, né? E o resultado vai ser quanto? 2. Então, ele falou que o resultado era sempre irracional. E eu mostrei um resultado que dá um número racional, né? Logo, essa alternativa D é falsa. Então, pessoal, não é verdade nem A, nem B, nem C, nem D. Então, só pode ser verdade a letra E, né? E aí, a letra E, você pode mostrar da seguinte maneira, pessoal. Olha só. Na letra E, nós notamos o seguinte. Que B mais 2A é irracional. Vamos usar o mesmo exemplo. Quem é o B? 2, é o número racional. Mais 2 vezes A, que é 2 vezes o A. Quem é o A? Só pode ser irracional. 2 raiz de 2. Então, este número, pessoal, 2 mais 2 a raiz de 2, com certeza é um número irracional. Então, vale a dica. Quando eu somo um número racional com um número irracional, olha só a afirmação. A soma de um racional com um irracional sempre será irracional, pessoal. A resposta certa é a letra E, né? Marcaria a letra E e encontraria a resposta correta, tá bom? Então, é uma questão que trata bem essa parte de números irracionais, né? Irracionais também. Vamos ver outra. Só para a gente continuar aqui o nosso teste, vamos ver outro problema. Com a mesma ideia, tá? Então, vamos lá. Dados os números A, né? O número A, que vai ser raiz de 3 menos 1. B, que vai ser raiz de 3 mais 1. E C, que é 0,1333. Então, a letra A, pessoal, aqui trata, né? Nós temos o número irracional. Letra B também é essa soma que indica o número irracional, né? Olha só. O número racional com o irracional, logo, é um irracional. O número irracional com o racional, logo, o total, a soma, é um irracional. E aqui eu tenho uma dízima periódica que eu posso colocar na forma de fração, né? Ou seja, eu sei que é um número racional. Então, aqui eu posso dizer que é um número irracional. Aqui também eu posso dizer que é um número irracional, né? Colocar só assim, só para a gente entender. E aqui vai ser o número racional, que é uma dízima periódica, tá bom? Vamos para as alternativas. Letra A. Vamos lá analisar cada uma delas aqui, ó. Na letra A, o que ele diz aqui, ó? A vezes B é um número irracional. Vamos ver, né? Vamos lá. Quem é o número da letra A? Letra A vai ser raiz de 3 menos 1, que multiplica o B, né? Quem é o B, professor? Raiz de 3 mais 1. Então, multiplicando raiz de 3 menos 1 por raiz de 3 mais 1, pessoal, eu vou ter aqui o produto da soma pela diferença, né? Então, vai ser o quadrado primeiro, ou seja, raiz de 3 ao quadrado, né? Menos o quadrado segundo, 1 ao quadrado, né? Ou seja, que é a diferença de dois quadrados. É um produto notável. Então, fica 3 menos 1, que é igual ao número 2. E nós sabemos, pessoal, que o número 2 é um número racional. Ele falou que era irracional. Então, essa letra A está o quê? Falsa, né? Eu coloquei falso na letra A. Vamos analisar a letra B. Com a mesma propriedade que você vai para a letra B, ó. Ele fala que A menos B vezes C é um número irracional. Então, vamos ver. A menos B. Quem é o número A? Vamos colocar aqui, ó. Raiz de 3 menos 1, né? Aí o número A. Menos o número B. Quem é o B? Raiz de 3 mais 1, ok? Eu vou fazer essa diferença desses dois números. Vou colocar aqui um cochete só para a gente fazer essa diferença primeiro. E depois vou multiplicar vezes C, certo? Então, vamos lá. Aqui no cochete eu vou ter o seguinte, pessoal. Raiz de 3 menos 1. Aí, menos a raiz de 3 menos 1 novamente, né? Isso tudo multiplicado pelo C. Quando a gente tinha colocado o valor de C, que é uma disomperiódica, né? É 0,1333. É uma disomperiódica. Eu posso até colocar na forma de fração, tá? Então, aqui, pessoal, eu posso cancelar o raiz de 3 com esse menos raiz de 3. Então, fica menos 2, né? Vai ser igual a quanto? Ao número menos 2, que multiplica a disomperiódica, né? Então, essa disomperiódica eu posso até colocar na forma de fração. Vai ser 13. Colocam, repete o número até a disma. Sobre a parte menos, né? A parte não periódica, que no caso aqui é 1. Sobre 9 para um dígito aqui do 3, se repete. E 0 para um dígito aqui do 1, que não se repete. Então, aqui o resultado vai ficar quanto? Menos 2, que multiplica, né? 12 sobre 90. Pessoal, eu consigo ver que isso aqui não precisa multiplicar. Eu já sei que isso aqui é um número que é tipo, é um número, professor, racional, né? Já dá para ver que é um número racional. Aí, você vem lá na letra B e diz assim, ó, essa equaçãozinha aqui, né? A menos B vezes C é um número irracional. Pessoal, você já pode colocar, ó, é falso. Falso por quê, professor? Porque eu acabei de achar que ele é um número racional. Tá bom? Então, a letra C, ele faz a mesma coisa, ó, A mais B vezes C. Vamos fazer agora esse, a letra C, pessoal. A mais B vezes C. Vamos lá. Então, na letra C, nós vamos escrever A mais B. Quem é o A? Novamente, eu vou colocar logo aqui o cochete, para ficar mais tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, coloca-se aqui o número A, né? Quem é o A? Vai ser o raiz de 3 menos 1, mais o B. Quem é o B? Vai ser o raiz de 3 menos 1. Tudo isso aqui multiplicando o número C, né? Que eu sei que o C é o número racional. Pessoal, aqui eu posso verificar, né? Agora, quem vai cancelar aqui, pessoal, né? Vai ser quem? Que é a raiz de 3 mais 1, ó. Então, vai cancelar o mais 1 com o menos 1. Então, fica 2 raiz de 3, né? Raiz de 3 mais raiz de 3, mais raiz de 3, vezes o C, né? Que é o número racional. Ora, pessoal, o número irracional vezes o número racional, continua sendo irracional. Aí, ele fala que a letra C é um número racional, olha. Então, você pode garantir que aqui vai ser falso, né? Então, a letra C também é falso. Vamos ver outra. Eu vou apagar aqui essa parte que eu fiz inicial. É o espaço aqui para a gente fazer, né? A letra C e a letra D. Vamos lá. Vamos só apagar aqui rapidinho. Certo? Só um instante. Então, vamos para a letra C e a letra D, tá? Vamos lá. Na letra C, vocês já podem verificar aqui, ó. Que B, letra D, aliás, né? Que B vezes C é um número racional, né? Então, vamos lá. Letra D. B vezes C é um número racional. Vamos ver. Quem é o B? O B é raiz de 3 mais 1 vezes o C. Quem é o C? É a minha fração geratriz aqui, né? Eu já até tinha calculado. É 12 sobre 90. Então, pessoal, multiplicando o número irracional por um número racional, o resultado, eu já sei que é um número que é tipo irracional, né? Então, o produto de um número irracional por um número racional sempre é um irracional. E aí, ele disse que era um racional. Então, por isso, está falso, né? E aí, agora, vamos para a letra E. E última, mesma coisa aquela questão. Todas as alternativas ABCD falso, né? Somente a letra E sobrou. Então, evidentemente, ela vai ser a verdadeira, né? Então, vamos lá. Ele diz que A vezes B vezes C é um número racional. Vamos lá, quem é o A? Aí, eu coloco raiz de 3 menos 1 vezes o B, raiz de 3 mais 1, vezes o C, que é 12 sobre 90, né? Que é a minha fração geratriz. Nós fizemos esse produto aqui já, né, pessoal? Lembra da raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1? Vai ficar 3 menos 1, que é esse produto aqui, ó, nós já fizemos a letra A, vai dar 2, né? Então, um número racional vezes outro número racional, o resultado vai ser um número racional, certo? Mas eu posso calcular ele. Se eu quiser, eu posso fazer, ó, 2 vezes 12 sobre 90, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, posso dividir por 90, vai ficar 12 sobre 45, né? E eu podia até dividir também aqui por 3. Se a gente quiser, a gente pode fazer isso, né? Simplificar por 3, então vai ficar 4 sobre 15, né? Que, por sua vez, é um número racional. Eu já sabia que era racional, né? Então, é só para garantir aqui a letra E, né, é a resposta da nossa questão. Tá certo, pessoal? Então, esse problema você resolve dessa maneira, né? Analisando alternativa por alternativa, usando as propriedades, né? E encontrando a resposta correta. Vamos para o próximo tópico da nossa aula de hoje. Bom, o próximo tópico, já como eu falei dos números irracionais, né? Vamos falar um pouquinho dos números reais, certo, pessoal? Então, o conjunto dos reais é indicado pela letra R, né? R nesse formato, né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o conjunto dos números reais tem como propriedade geométrica, pessoal, e fundamental o fato de poderem ser colocados em correspondência bionífica com pontos, né, do eixo orientado. Então, eu vou pensar assim, para a gente imaginar um conjunto dos reais eu penso qualquer número, né, que eu posso colocar em correspondência bionífica com os números da reta, né? Então, tem uma reta numerada, então eu posso colocar todos os números na reta numerada. Então, essa é a forma, né, nesse curso da gente entender como é o conjunto dos números reais, certo? Então, eu vou pensar, como eu falei reta orientada, eixo orientado, o que é isso? Então, uma reta orientada ou um eixo orientado, pessoal, é quando nela se tomam algumas informações. Primeiro, um ponto para servir de origem, tem que ter essa origem, que é o zero. Um outro para definir um lado positivo da reta, né, após o zero eu vou ter os valores positivos, né, e um sentido em relação à origem, então, o sentido da reta, né, sentido da esquerda para a direita, né, o sentido positivo. Então, é comum a gente chamar de reta real. Então, eu posso pensar, né, ainda na definição de números reais, eu posso dizer o seguinte, que a cada número real corresponde um único ponto da reta, e cada ponto da reta corresponde um único número real. Está aí a correspondência chamada correspondência bionívoca, tá certo? Então, é par a par, elemento a elemento, ok? Então, nesse modo, eu coloco aqui um exemplo, né, da reta numerada com alguns elementos aqui, você pode notar que tem a origem, né, a origem da minha reta, à direita, né, são os valores que eu vejo, valores positivos, à esquerda, eu vejo valores negativos, vejo também números racionais, vejo números inteiros, vejo números naturais, né, ok? A gente vê números também irracionais, então, todo esse conjunto, né, é que eu posso dizer que é o conjunto dos números reais, certo? E uma forma de representação, assim como eu mostrei os outros conjuntos, será que existe também no conjunto dos números reais? Então, vamos ver, pessoal, aqui, ó. Todo número, eu posso falar assim, que todo número racional também é um real, né? Então, nesse caso, eu digo que o conjunto dos racionais está contido no conjunto dos números reais, certo? Então, no entanto, eu posso ter algumas questões, né? Então, no entanto, há números reais que não são racionais. Nós acabamos de ver, né, que são os números que tinha, pessoal, são os números irracionais, né? Eles não são racionais, mas são reais. Já que estudamos, a gente estudou anteriormente, né? E ainda hoje eu mostrei para vocês até os exemplos. Então, o conjunto dos números irracionais não possui um símbolo especial, não tem um símbolo específico para indicar, né, o conjunto dos irracionais. Então, a gente pode usar aquela representação de complementar. Vai ser os reais menos os racionais. Ou eu posso dizer que é o complementar, né, dos racionais em relação aqui aos reais, né? Complementar dos racionais em relação aos reais. Então, é os irracionais. Então, quando estiver convencionado que o universo é R, podemos representar os irracionais por Q' ou Q barra, né? São as indicações aí dos números irracionais, certo? Então, vejamos agora a representação dos conjuntos, né? Então, eu tenho conjuntos reais que pegam todo esse conjunto, que é o conjunto universo, né? Então, aí vem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, né? Esse quadrado aqui, ó, quadrado verde. E todo o conjunto universo, né? O conjunto dos números reais, né? Então, essa seria uma representação. A gente pode ter outras representações, mas essa seria a representação do conjunto dos números reais. Tá certo, pessoal? Continuando, quais são as propriedades básicas, né? Que nós vamos estudar aqui no conjunto dos números reais, né? Então, as propriedades básicas, gente, que nós vamos ter são, quando eu me refiro às operações de adição, subtração, né? Multiplicação e divisão. Sendo possível, né? A divisão de números reais, né, pessoal? Toda vez que eu puder dividir um real pelo outro, né? Às vezes eu não consigo, quando o denominador é zero. Mas sendo possível essa divisão, o que eu posso informar? Eu posso dizer, né? Que o resultado sempre é um número real, tá bom? Então, o conjunto dos reais, né? É um conjunto que ele é denso, né? Ou seja, entre dois números reais, sempre existe outro número real, tá bom? Então, a adição, a subtração, a adição e a subtração têm algumas propriedades. Vamos trabalhar aqui agora. Vamos ver, vejamos. A primeira propriedade é a propriedade comutativa, pessoal, né? Onde eu vejo aqui, ó, nessa propriedade comutativa, se eu fizer para todo A e B pertencente aos reais, A mais B é igual a B mais A. Isso na adição, certo? A multiplicação, se eu fizer A vezes B, é igual a B vezes A, tá bom? Então, a propriedade comutativa vale tanto para adição quanto para multiplicação, ok? Uma outra propriedade também importante que a gente vai destacar é a propriedade associativa. Então, se eu associar aqui, ó, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. E no produto, se eu fizer A vezes B vezes C, né? A vezes B depois vezes C, é a mesma coisa de A vezes B vezes C, tá bom? Então, a propriedade associativa também vale para o conjunto dos reais. A questão do elemento neutro, existe o elemento neutro na adição? Existe, que é o zero, né? Então, todo real A somado com o zero vai ser o próprio real, ok? E todo real A multiplicado por 1 é o próprio A, o que é o elemento neutro, tanto da adição quanto da multiplicação. A existência do inverso aditivo, que é o oposto, né? E do inverso multiplicativo, que a gente chama de inverso mesmo. Então, no caso do inverso aditivo, se eu faço A somado com o seu inverso, que é menos A, né? Que é o oposto, é igual a zero. E o inverso multiplicativo é A multiplicado pelo seu inverso, é igual a 1, certo? Então, existe tanto o elemento oposto quanto o elemento inverso, né? Nas propriedades básicas dos números reais, tá bom? Por fim, a propriedade distributiva. Se eu fizer o produto de A vezes B mais C, é a mesma coisa de AB mais AC, tá bom? Que é a propriedade aí distributiva. Quando eu quero comparar, pessoal, comparar números reais, né? Como é que eu quero fazer a comparação? Então, eu também vou trabalhar nesse caso um pouco com a questão dos intervalos, né? Então, vamos pensar comigo aqui, pessoal. Sejam dois números reais, A e B, né? Apenas uma das três sentenças é verdadeira, ok? Ou eu tenho que o A é igual a B, ou o A é maior que B, ou o A é menor do que B. Então, das três sentenças aqui, uma delas somente pode ser sempre verdadeira, tá? E a gente vem fazendo um destaque aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, pessoal, o A é igual a B, né? Então, isso implica que se eu pego esse B e trago o primeiro mesmo, fica A menos B igual a zero, tá certo? Se o A for maior que B, então, quando eu faço o A menos o B, eu vou ter um resultado positivo, porque o A é maior que B, né? Então, o resultado é um número positivo. E se o A é menor que B, pessoal, isso implica que o A menos B, como o A é menor, essa diferença é um número negativo. Então, o número negativo, ou seja, é menor do que zero, tá bom? Então, é só para a gente lembrar dessas propriedades para utilizar em algumas questões, certo? Então, quando representamos, pessoal, os reais na reta, colocando os positivos à direita do zero, os negativos à esquerda do zero, temos que o A é menor que B se o A fica à esquerda de B. Temos o A maior que B se o A ficar à direita de B. Então, aqui é a comparação quando eu escrevo a reta numerada, né? A reta real. Então, nesse caso aqui, você pode observar a seguinte situação. O A aqui aparece, pode ver que o A aparece antes do que o B. Então, se ele aparece antes que B, eu posso dizer que o A é menor do que B, porque o sentido da reta é esse sentido, é da esquerda para a direita, tá bom? Se o B aparecer primeiro, aparece o B na reta primeiro, depois vem o A, isso indica, pessoal, que o B é menor que A, ou seja, o meu A vai ser maior que B. O B vai ser agora menor que A, isto é, o A é maior do que B, tá? E quando eu tenho na sequência dessa forma, aparece o número A, depois vem o número B, depois vem o número C. Eu já posso escrever que o A é menor do que o B e que o B vai ser menor do que o C. Então, essa é a nomenclatura utilizada na reta real, ou seja, a reta numerada, tá bom? Com isso, pessoal, a gente já pode tentar montar um pouquinho a questão de subconjuntos. Sejam sendo o A e B dois números reais e o A sendo menor que B, vamos considerar alguns subconjuntos importantes, tá? Quais são esses subconjuntos, pessoal? São os intervalos, né? Eu vou destacar aqui alguns intervalos, mas existem outros. Esses aqui são os que eu acho que são os principais aqui para a gente trabalhar. Nesse caso aqui, eu tenho um intervalo aberto, pessoal, aberto em A e aberto em B. Para indicar que é aberto, eu posso usar parêntese, né, dessa forma, ou eu posso usar coxete para fora nos dois lados, né, ok? E aí eu digo que x pertence aos reais, tal que A é menor que x e é menor do que B. Então, aqui são, eu estou, os elementos x, pessoal, que eu quero trabalhar aqui, os elementos x aqui que eu estou trabalhando, são todos os elementos entre A e B, né? O A e B não pertencem ao meu intervalo. Então, eu indico assim, ó, A aberto em A até o B aberto. Então, eu estou relacionando todos os elementos que estão entre A e B, tá bom? Esse é o intervalo aberto. Um outro intervalo que nós podemos também destacar é o intervalo fechado. Esse intervalo fechado, eu uso o coxete para dentro dos dois lados, ó, fechado em A, indica fechado, né, e fechado em B. Então, aqui na minha distribuição, eu falo x pertence aos reais, tal que o A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a B. Então, aqui eu estou englobando, estou juntando todos os números, né, de A até B. Então, o A e o B pertencem ao meu intervalo. Então, para indicar na reta, eu coloco uma bola fechada até o B, bola fechada, e vou indicar todos os elementos na reta, são os elementos que estão entre aqui, né? Então, aqui vão participar do intervalo todos os elementos aqui, tanto, né, de A até B, ok? O terceiro caso é aberto à esquerda e fechado à direita. Então, aqui eu tenho aqui aberto à esquerda de A e fechado à direita. Posso indicar com parênteses aberto ou então com o coxete para fora, aberto em A e em B fechado. Então, como é que eu represento isso? x pertence aos reais, tal que A é menor que x, que é menor ou igual a B. O A não pertence ao intervalo e o B pertence ao intervalo, né? Então, vai ser aberto em A até o B fechado, ok? E, por último, é o intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Então, nesse caso aqui, eu tenho fechado em A e vai até B aberto. Posso indicar o aberto com esse parêntese ou então assim, ó, fechado em A, coxete B aberto. Então, eu represento x pertence aos reais, tal que A é menor ou igual a x, que é menor que B. A indicação é que eu fecho aqui a bolinha em A e vai até o B, bolinha aberta, o B não pertence ao meu intervalo, tá? Então, essas são as representações, pessoal, dos intervalos numéricos, né? Então, podia ter outros intervalos também, mas esses são os principais. Eu consigo trabalhar e ver algumas soluções de inequações, né? Ou sistemas de inequações que trabalham com esse intervalo. Vamos ver hoje como é que faz, né? Algumas das inequações, ok? Propriedade das desigualdades. Vamos falar um pouco, realmente, das inequações, certo, pessoal? Então, aqui, eu vou pensar o seguinte, ó. Considere, né? Consideremos dois números reais A e B, sendo que o A é menor do que o B e um real qualquer C, certo? Então, o A é menor que B e eu tenho que pensar um real qualquer C, que pode ser positivo ou negativo. Como o A é menor do que B, temos que o A menos o B é um número negativo, correto? Que o A é menor que B. Nós já tínhamos visto isso. Então, pensando dessa forma, eu tenho a proposição 1. Vamos comparar os números A mais C e B mais C. Então, pessoal, se eu fizer o seguinte, ó. A mais C menos o B mais C é a mesma coisa de A mais C menos o B menos o C. Aí, você pode fazer o quê, professor? Cancelar o C aqui com C e sobrar A menos B, que é um número negativo, tá bom? Então, pessoal, se eu tenho A mais C menor do que B mais C, ok? É a mesma coisa de escrever A é menor que B, tá bom? Então, olha só. A menor que B é a mesma coisa de colocar A mais um C menor do que B mais um C. Então, em qualquer desigualdade, eu posso somar o mesmo elemento dos dois lados. Isso não vai alterar a desigualdade, tá bom? Então, resumindo, eu digo aqui, ó. Podemos dizer que somando o mesmo número aos dois membros de uma desigualdade, ela não se altera, tá certo? Então, propriedade aí das inequações. Eu vou usar isso para resolver inequações, tá certo? Um exemplo dessa ideia, né? Então, se você tem aqui, ó, 4 é menor que 9, tá? Então, se eu somar mais 7, 4 mais 7 é menor que 9 mais 7. Claro, né, pessoal? Então, aqui eu somei o 7 dos dois lados, ok? 4 mais 7, só para a gente tirar 11. 9 mais 7 vai ser 16. 11 é menor que 16, tá vendo? A desigualdade não se altera. Então, se eu tivesse 4 menor que 9 e eu fizer 4 menos 3, menor do que 9 menos 3, exatamente, né? Aqui eu somei o menos 3 em ambos os membros, ó. Em ambos os membros aqui, eu fiz a soma do menos 3, né? E não alterou, continua menor, não altera a desigualdade, tá certo? Uma outra questão importante aí sobre as inequações é a questão 2. Que é a multiplicação do número C por uma desigualdade. Vamos lá, analisar essa parte, ó. Vamos agora comparar os números AC e BC. Se eu multiplicar, né, o A e o B por C. AC menos BC, eu posso colocar o C em evidência e ficar A menos o B, né? Sendo o A menos o B o número negativo, o sinal do produto C que multiplica A menos B depende de quem? Depende da variável C. Se a variável C for positiva, esse produto vai ficar inalterado. Se a variável C for negativa, eu vou mudar o sinal, tá bom? Então, vamos lá, ó. Caso C seja zero, então esse produto aqui vai ser zero. A vezes zero é igual a B vezes zero, que é zero. Caso C seja um número positivo, então eu tenho que, vai ficar AC menos BC, não vai alterar, continua sendo menor que zero. Então, AC é menor que BC, não altera o sinal, porque o C é positivo. Agora, se o C for negativo, eu tenho que AC menos BC vai ser um número positivo, porque vai mudar o sinal do produto, né? Então, eu vou ter AC maior que BC. Dessa forma, pessoal, a gente pode fazer uma síntese, ó. Se o A é menor que B, né? E eu multiplicar ambos os membros por C, e esse C sendo um valor positivo, então AC menor que BC não vai alterar a minha desigualdade, porque o C é positivo. Agora, se o C for negativo, que é esse caso aqui, ó, C negativo, então eu tenho A menor que B, se eu multiplicar por C, então AC, BC, eu tenho que mudar o sinal, porque o sinal é o número, o C é o número negativo, tá ok? Então, eu inverto o sinal da minha desigualdade, tá ok? Então, nesse caso aí, pessoal, dizemos o quê? Dizemos que multiplicando os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, ela não se altera. Agora, se multiplicarmos por um número negativo, a desigualdade vai inverter, então vai mudar o sinal. Se for maior, você coloca menor. Se for menor, você coloca maior, tá bom? Um exemplo, se eu multiplicar aqui, ó, 2 e 8 por 5, que é um número positivo, né? 5 é positivo, ok, né? Então, ficaria 2 vezes 5 é menor que 8 vezes 5, então não altera. Você nota aqui que é menor e aqui também continua menor, tá? Não altera. Agora, se eu multiplicar a expressão por menos 1, ó, em ambos os membros, multipliquei por menos 1, o sinal que era menor, você vai ter que colocar o quê agora? Maior, você vai alterar esse sinal. Se o que era menor, você vai colocar maior, tá? Então, multiplicando a desigualdade por um número positivo, não altera-se. Multiplicando pelo número negativo, você muda o sinal, tá bom? Multiplica todos os membros e muda o sinal da desigualdade, certo? Então, em síntese, gente, certo? As duas propriedades. Então, quando você tem aqui, ó, A menor do que B, Então, se eu somar com o mesmo número C, né, em ambos os membros, não altera a desigualdade. Se eu faço, se eu tenho A menor que B e multiplicar por um C positivo, também não altera a desigualdade. Agora, se eu tenho A menos B e multiplicar por um C negativo, então eu vou alterar a desigualdade. O que era menor, eu coloco maior, tá? Só a questão de síntese, para a gente ver como aplicar isso nas questões, ok? Então, vamos praticar um pouquinho agora. Vamos resolver, né, algumas equações, só para a gente testar, né, testar como a gente consegue colocar em prática essas propriedades, certo? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui as inequações, tá bom? Só um momentinho. Vamos lá. A primeira inequação, para a gente resolver, eu posso fazer o seguinte, olha, vamos lá. Vou levar os valores que têm X para o primeiro mesmo. Então, ficaria 2X, né, menos 5X, menor que, quanto, pessoal? 6, esse menos 3 está negativo, vem para cá, mais 3, certo? Então, 2X menos 5X vai ser igual a menos 3X, que é menor que 6 mais 3, você vai colocar o resultado aqui, que é 9. Observe, pessoal, que o valor que acompanha X aqui está negativo, né? Então, eu vou fazer o produto, vou multiplicar ambos os membros por menos 1, por um valor negativo também. Então, vai mudar o sinal, vai ficar quanto aqui? Vai ficar 3X, né? Menos 1 com o sinal menor, você vai colocar maior, inverte, vai colocar aqui o resultado menos 9, ok? Então, resolvendo, o X é igual, é maior, né, que é menos 9 dividido por 3. Logo, o X, né, é maior do que quanto, pessoal? Do que menos 3. Então, nesse caso aqui, X maior que menos 3, eu teria o seguinte, olha, teria uma retinha, só para a gente poder analisar. Eu vejo aqui a bolinha aberta para indicar que o 3, né, não pertence ao intervalo. E quando ele fala maior que menos 3, são todos os valores que vêm após o menos 3 aqui, olha. São todos esses valores. Então, a solução seria o seguinte, olha. Conjunto de solução, eu podia colocar de várias formas. Eu podia colocar aberto no 3 até o mais infinito, seria uma forma de solução, tá bem? Então, o mais infinito coloca sempre aberto, quando aparecer o mais infinito. Esse conjunto é a mesma coisa que colocar assim, pessoal, ó. Aberto no 3 até mais infinito, aberto, dessa forma. Ou eu posso colocar também assim, ó. Solução vai ser igual, coloca X pertence, né, aos reais, já que a gente está trabalhando o conjunto dos reais, né, tal que o X vai ser maior do que menos 3. Estou colocando aqui mais 3, mas o valor é negativo, ó, é menos 3. X maior que menos 3. Tá certo? Então, seriam várias formas, né, que você tem para responder uma inequação desse modelo, tá bom? Você pode resolver dessa forma. E a solução, você também, você pode colocar a forma de intervalo ou a forma de propriedade característica, né, de conjuntos, através de uma propriedade característica. Vamos para a letra B. O que diz assim, é... Resolva a inequação para o U igual aos reais, né? Então, fica X menos 1 sobre 5, menos 2X, menor que 4X menos 1 sobre 10. Então, aqui, para a gente poder verificar, eu verifico que o MMC de 5 e 10 é 10, né? Então, basta você multiplicar por 10. Vou multiplicar toda a inequação aqui por 10. Então, nós vamos ter que resposta, ó. Vai ficar 10 que multiplica essa expressão, né, vai ficar 10, né? Coloca aqui, ó, 10, que multiplica X menos 1 sobre 5, menos 10 vezes 2X, vai ficar igual a 20X, menor que 10 vezes 4X menos 1, né? Vai ficar 10 que multiplica 4X menos 1, isso aqui dividido por 10, certo? Então, a gente pode cancelar aqui esse 10 por 5, que fica 2, né? Então, fica 2 que multiplica X menos 1, menos 20X, né? Que vai ser menor, posso cancelar aqui o 10 com 10, a 4X menos 1, né? Então, agora, vamos fazer, efetuar essa continha aqui. Então, vamos ter quanto, professor? Vai ficar 2X menos 2 vezes 1, 2, menos 20X, menor que 4X menos 1. Vamos efetuar essa soma. 2X menos 20X, pessoal. Vai ficar menos 18X, né? Eu vou pegar esse 4X e traz para cá negativo. Vem para cá, menos 4X, que vai ser menor que menos 1, e se menos 2 está negativo, vem para cá, mais 2, menos 1, mais 2. Então, menos 18X menos 4X vai ser igual a menos 22X, né? Que vai ser menor que menos 1, mais 2, vai ser 1, certo? Então, eu vejo que o 22 está negativo, o que é que eu faço agora, pessoal? Eu multiplico por menos 1, né? Então, multiplicando a expressão aqui por menos 1, então, vamos lá, menos 1 vezes 22, vai ficar 22X menos 1 multiplicado por menor. Eu vou mudar para maior, né? E menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, o nosso X, pessoal, vai ficar maior que menos 1 sobre 22. E aí, essa é a solução, né? Então, a solução dessa questão, eu posso colocar como? A solução vai ser igual a quem? Vai ser X pertence aos reais, tal que o X vai ser maior que menos 1 sobre 22. Então, essa seria a solução, né? Da nossa questão, tá bom, pessoal? Beleza? Então, vamos para a próxima. Bom, a próxima questão de inequação, pessoal, a gente tem uma inequação aqui que tem o formato de inequação quociente, né? Então, para isso, para resolvê-la, nós vamos fazer a seguinte regra, né? Tem uma regrinha para a gente poder resolver a equação desse tipo, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos ajeitar a inequação aqui. Está vendo que ela não está bem arrumada, né? Tem que ficar maior que 0, então, maior que 3, ok? Então, para a gente ir ajeitando a equação, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer assim. Vai ficar X sobre X menos 2 menos 3, né? Maior do que 0. Aí, vamos fazer o MMC aqui, né? Nesse lado aqui, então, posso multiplicar tudo por X menos 2. Então, eu coloco aqui o X menos 2. X menos 2 dividido por X menos 2 dá 1. 1 vezes X continua sendo X. Aí, menos X menos 2 dividido por 1, que é como se tivesse 1, tá certo, gente? Dá X menos 2 vezes 3. Então, fica menos 3 que multiplica o X menos 2. Então, aqui o numerador, né? Que vai ser maior do que 0, certo? Então, continuando aqui nossa simplificação, a gente pode dizer o seguinte, ó. Então, aqui vai ser igual a X menos 3 vezes X é 3X, mais 3 vezes 2 vai ficar 6, certo? Sobre X menos 2, que é maior do que 0. Efetuando aqui as nossas continhas, pessoal, então, nós teremos aqui o quê, ó? Nós podemos afirmar que eu vou ter uma inequação quociente. Então, fica X menos 3X vai ficar menos 2X, né? Mais 6. Deixa eu só corrigir aqui para não confundir, certo? Esse X aqui, só para a gente deixar tudo bacana, ó. Então, fica menos 2X, é X menos 3X, é menos 2X mais 6, sobre X menos 2. E essa inequação, ela é maior do que 0. Bom, pessoal, então, o processo de resolução dessa inequação, ele vai ser o seguinte, olha. Eu vou chamar a inequação aqui, essa parte de cima, eu vou chamar aqui de numerador, ó. Esse aqui vai ser o numerador, que eu vou chamar a N. E a parte de baixo aqui, eu vou chamar de denominador, que eu vou chamar de D, tá? Então, eu estou dividindo o numerador pelo denominador, essa é a operação, ok? Então, o que eu faço primeiro? Primeiro passo aqui, eu vou achar as raízes de N, que eu chamei aqui, que o N é igual a menos 2X mais 6, né? E também vou achar as raízes, né? No caso, a raiz do denominador, né? Que é X menos 2. Então, vamos lá. A raiz aqui, eu escrevo, ó, menos 2X mais 6, que é igual a 0. Resolvendo, pessoal, eu vou ter aqui quanto, ó? Menos 2X, né? É igual a menos 6. Então, multiplico por menos 1, eu posso dividir aqui, dizer que X igual a menos 6 por menos 2 dá 3. Do mesmo modo, eu faço aqui, ó. Aí, eu vejo, na reta numerada, ok? O que eu posso escrever? Ó, é como se eu tivesse aqui o 3. O 3, a minha raiz, né? Coloco aqui 3. A direita é o mesmo sinal, né? Do valor, né? Do valor de A, que é a função aqui, eu vou ter a função primeiro grau, que é da forma AX mais B. Então, o estudo de sinal sempre é assim, ó. A direita é o mesmo sinal de A, no caso aqui o A é negativo. E a esquerda, o sinal contrário de A vai ser positivo. Do mesmo modo, eu vou fazer aqui, né? Para D. Então, eu escrevo aqui, ó. X menos 2, né? Igual a zero. Aí, vamos lá. A, X é igual a 2. Então, eu faço o estudo de sinal, novamente. Aqui, eu tenho o número 2, né? Coloco aberto aqui na raiz 2. A direita é o mesmo sinal do valor de A. O A, no caso aqui, é 1. Então, vai ser positivo. E a esquerda vai ser de 2 negativo, tá bom? Então, esse tipo de inequação, eu tenho que ter a resposta baseada no quadro de sinais, chamado quadro de sinais. Então, como é que eu faço esse quadro de sinais? Eu boto uma reta para as raízes. Olha só, pessoal. Uma reta para as raízes. Uma reta para a função que está, né? No numerador. Uma outra reta para a função que está no denominador. E uma reta para a solução. Então, no caso, a solução aqui, nós sabemos que é o numerador dividido pelo denominador. O jogo de sinal, tá bom? Então, vamos colocar aqui os meus valores. O primeiro valor que eu tenho aqui, pessoal, é o valor na sequência das raízes. É a raiz 2. E depois vem a raiz 3. Eu vou repetir até a reta lá de baixo. Então, eu coloco aqui a raiz 2. Eu coloco já aberto, que eu sei que o sinal é só maior, né? Então, eu deixo aberto e aberto também em 3, certo? Aberto no 2, porque eu não posso ter 2 como solução, porque senão vai zerar o denominador aqui. Então, eu não posso ter a solução, esse 2 no denominador, certo? Então, vejamos. Primeira raiz do numerador. Qual a raiz do numerador? É a raiz 3. Então, você marca aqui a raiz 3. A direita do 3 é o quê? Negativo. A esquerda, positivo. Positivo. Tá bom? O denominador, a raiz é 2. Está aqui a raiz 2. A direita de 2, eu vejo aqui a direita é o mesmo sinal de A. Ou seja, positivo. Positivo. E a esquerda é o quê? Negativo, certo? Agora, o numerador dividido pelo numerador. A solução, né? Mais com menos, aqui vai dar menos. Mais com mais, aqui nós vamos ter sinal de mais. E outro sinal aqui, menos com mais, nós vamos ter o sinal de menos. E a solução, você observa, né? Ele quer o valor maior do que zero. Pode observar aqui, ó. Então, onde é que estão os valores maiores que zero, professor? Se você verificar, pessoal, O maior que zero está entre quanto? Está entre 2 e 3. Está aqui, ó. Entre 2 e 3. São os valores, né? Maiores que zero. Então, eu já posso montar a minha solução, né? Então, como é que seria a minha solução, professor? A solução vai ser igual, vamos lá? X pertence aos reais, né? Tal que o 2 é menor do que X, que é menor do que 3. Essa é a solução, né? Dessa minha inequação, chamada inequação quociente. Então, eu posso fazer esse processo para resolver qualquer inequação. O produto ou o quociente, eu posso usar o mesmo processo para resolver. Está certo, pessoal? A mesma regra. Eu faço o estudo de sinal, depois faço o quadro de sinais e depois apresento a solução baseada na inequação. Vamos ver, então, agora aqui um outro exemplo. Pronto. Esse outro exemplo é uma inequação maior, né? Nesse caso aqui, não tem quociente somente os produtos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar aqui. A primeira, X mais 7. Então, eu posso chamar essa equação aqui de A. 3X menos 1. Posso chamar de B, certo? E 4X mais 2, eu posso chamar de C. Aqui, eu não tenho que trabalhar nada, porque já está maior ou igual a zero. Então, já está no ponto de resolver, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Da A, da B e da C. Então, eu vou fazer o estudo de sinal da A. Então, a A é igual a X mais 7, né? Aí, posteriormente, fazer o estudo de B, né? Que a B eu chamei aqui de 3X menos 1. E a C, né? Nós chamamos de 4X mais 2. Então, vamos achar as raízes. X mais 7, que é igual a zero. Logo aqui, a minha raiz vai ser X igual a menos 7, né, pessoal? Então, aqui eu faço a retinha, marco a raiz aqui, no caso, menos 7. A direita, como vai ser maior ou igual, posso botar uma bolinha fechada. A direita do 7 é o mesmo sinal de A, no caso aqui. O A é o valor que acompanha o X, que é 1. Então, vai ser positivo e a esquerda vai ser negativo. Então, a direita é positivo e a esquerda negativo. Mesma forma, eu vou resolver aqui, ó. Vamos lá, 3X menos 1 igual a zero. Eu vou encontrar a raiz. Então, nós temos 3X vai ser igual a 1. Logo, meu X é igual a quanto? A 1 terço, né? Então, eu vejo. Vou fazer um estudo de sinal, professor. Eu marco aqui 1 terço. A direita é o mesmo sinal de A, no caso aqui é 3, então é positivo, né? A esquerda é o sinal contrário de A, vai ser negativo, tá? E a última, né? A mesma coisa aqui, ó. 4X mais 2, né? 4X mais 2 igual a zero. Então, vamos lá. 4X é igual a menos 2, né? Portanto, 4... Vamos botar logo o X, né, pessoal? Bora botar logo o X? Para a gente ganhar tempo aqui, ó. Então, já coloco aqui o X, né? Vai ser igual a menos 2 dividido por 4. Nós sabemos que X menos 2 dividido por 4 vai ser igual a menos 1, menos 1 meio, né? Então, aqui eu faço o estudo de sinal. A raiz também aqui é menos 1 meio. Menos 1 meio. À direita, o mesmo sinal de A que vai ser positivo. À esquerda, o sinal contrário que vai ser negativo. Então, nesse caso aqui, eu já resolvi as 3, né? Fiz o estudo de sinal das 3. Então, nos resta agora fazer o quadro de sinais, né? Então, você vai colocar o seguinte, ó. Uma reta para as raízes em ordem, da menor para a maior. Aí, na sequência, uma reta para a função A, tá aí. Uma outra reta para a função B. É reta, né? Para a função B, né? Pessoal, vamos colocar aqui só para a gente ter mais tranquilo. Uma reta para a função B. Uma reta para a função C. E o último para o produto de A, vezes B, vezes C, né? Então, tá aí, ó. Uma reta para o produto de A, vezes B, vezes C. Então, na sequência, pessoal, as raízes da menor para a maior. Então, a menor, você pode ver que é o valor menos 7. Depois, nós temos o valor menos 1 meio, menos 1 meio, e na sequência, o valor 1 terço. Do mesmo jeito, você vai repetir esses valores lá na última reta, lá de baixo, né? Olha aqui, ó. Você vai repetir os valores na última reta, que é a reta da solução. Então, tá aqui, ó. Menos 7, menos 1 meio e 1 terço, correto? Agora, vamos fazer aqui os sinais. Vamos lá. Qual a raiz da A? Era menos 7. Então, tá aqui o menos 7. A direita de menos 7, pessoal, vai ser o quê? Positivo. Você olha lá. A direita era positivo. A esquerda de menos 7 vai ser negativo. A raiz de B. A raiz de B, nós temos aqui que é 1 terço. Aí, você marca aqui 1 terço, ó. A direita, positivo. A esquerda, negativo. De acordo com o que eu fiz isso na O. A direita positiva, a esquerda negativa de 1 terço. E a C, que é menos 1 meio, né? A C aqui vai ser menos 1 meio. A direita também vai ser positivo. E a esquerda coloca negativo. Então, pessoal, fazendo o jogo de sinal aqui, ó. 3 menos vai dar resultado positivo. Aqui, nós vamos ter resultado. Você tem 2 menos. Então, o resultado... Desculpa. 3 menos, né? É ímpar. Então, o resultado é negativo. Correto? Vamos lá para a outra. Agora, se tiver a quantidade par de menos, resultado positivo. Se tiver a quantidade ímpar, resultado negativo. Então, aqui tem 3 menos, resultado negativo. Tem 2 menos, resultado vai ser positivo. Aqui tem 1, resultado negativo. Só tem mais, resultado positivo. E aí, ele quer a solução. A solução é para valores maiores ou iguais a zero. Então, quais são os valores maiores ou iguais a zero aqui, pessoal? A gente pode verificar. Maior ou igual a zero, pessoal, está entre... São valores positivos. Entre menos 7, né? Ó, menos 7 e menos 1 meio, né? Valor positivo. E valores maiores do que... Do que 1 terço, né? Então, são os valores maiores que zero. Então, a nossa solução ficaria o seguinte, ó. A solução é igual, né? A x pertencente aos reais, né, pessoal? Está o quê? Menos 7 menor ou igual do que x, que é menor ou igual, que é menos 1 meio, né? Aí, se coloca ou, que é a união, né? O x é maior ou igual do que 1 terço, né? Seria aquela outra soluçãozinha lá que eu tenho, ok? É a solução da nossa inequação. Então, é assim que a gente consegue resolver as inequações produto, né? Inequação quociente, tá? E as inequações simples também, ok? Vamos adiante. Então, na sequência, vamos falar do módulo de número real, pessoal. Então, a definição de módulo, né? Ela nos diz o seguinte, o módulo de um número real, então, nós já estudamos nos números inteiros, né? Então, se o x for maior ou igual a zero, o módulo de x, se o x for positivo, o módulo dele vai ser o próprio número. Mas, se o x for negativo, o módulo de x vai ser menos x, né? Certo? Algumas propriedades de módulo que a gente também pode usar para resolver questões, né? Se o módulo de x é maior ou igual a zero, ok? O módulo de x é sempre maior ou igual a zero para todo x real. Então, o módulo de número sempre é um valor positivo, tá? Se o módulo de x for igual a um valor a, então, ou x é a ou x é igual a menos a, com esse a maior que zero. Se o módulo de x for menor que a, pessoal, eu sei que o x está entre menos a e a, tá legal? E se o módulo de x for maior que a, é porque o x vai ser maior que a ou x menor que menos a, todos com a positivo. Então, essas propriedades servem para ajudar a gente a resolver as inequações modulares, tá bom? Então, gente, por hoje eu vou ficando por aqui, né? Esse foi o conteúdo da nossa aula, vamos agora resolver questões, vamos treinar, vamos tirar as dúvidas e o que precisar pode contar comigo, tá bom? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus